Pegadião Segura nego Segura nego Segura pega leve Segura pega leve Segura pega leve Segura Isso aí O arame tá no meio O arame Pegada de luxo Dia 15 De outubro galera Pega leve na pegada Zé da carne tá aqui comigo Bora Leandro meu filho Tira na fé meu Bora Rocieno Hilton Castro A Luísa pra você também Olha a pegada do bicho Daniel também né Bora Ciclei Foi sim A Luísa pra você também A Luísa pra você também Obrigado.